André e André acordando o pessoal da casa para a última prova da competição. Esse é um episódio muito especial do cozinheiro amador de inverno. Nós trouxemos ingredientes e nós vamos pedir uma receita surpresa. Temos vários tipos de frutas, ovos, coisas para se fazer glosemas. Um belo dom doce. E nós temos um elemento surpresa. A receita deve conter bacon. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Vem cá, vocês não queriam fazer um reality show de competição? Eu não queria ele que encheu o saco. Eu que enfeitei todas as histórias. Agora talvez ele se dê melhor porque eu não faço ideia do que fazer com isso aqui. Vocês têm três perguntas para fazer para nós, jurados. Eu tenho um vídeo. O que é a cara que ia ver? Vocês têm uma hora para pensar e executar. Primeira pergunta, o que eu posso fazer? Aí não importa? Não. Eu queria servir uma bananinha, uma maçã, um café de chocolate, um ovinho para quem gosta. Eu quero saber se dá para eu e o Adelino fazer junto essa receita. Vai que fudeu. Olha, Lilia. Não, Lilia. Ele já começou, véi. Ele está usando aqui o episódio. Eu ia pedir uma panqueca. Bate na mão, cara. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Então bota para dois aí, por favor. Não. Os jurados saem da sala. Cara, não vou ter pena de ganhar de ti, sério. Tu vai fazer a minha receita de qualquer, cara. Então deixa eu fazer para nós dois, então. Deixa eu fazer para nós dois. Eu já botei tudo aqui, cara. Quer honrar para o pé comigo? Quero, quer. Eu poderia fazer para nós dois, não tem importância. O Adelino parece decidido sobre a sua receita e não revela os passos. Para fazer clara em neve. E misturar para fazer aquela panqueca fofinha. E jogar fora. E ela... Quer fazer isso na tua e eu passar para aquela do lado? Eu vou meter uma baunilha talvez ali, sei lá. Eu nem sei se assim que posso clara em neve. Que DRJ. Ah, tu pegou a panela que eu lavei. Obrigado. É para lavar a minha ou a outra aí para eu usar ela. André segue perplexo sem saber o que fazer. Já sei, vou dar um cabisão grandão. Daí eu faço todo esse recheio para eu cozinhar a fritinha ali. No México é assim. E enquanto talameira. Uma cidadezinha pequena no Novo México. Não tenho a menor noção do que eu estou fazendo. Para uma dupla que já fez 80 programas de culinária. E não saber o que fazer com um ingrediente simples. É... Está deixando as... O André aí que vem com uma campanha durante o mês inteiro aí. Está vindo com uma campanha bem favorável. Está visivelmente abalado pela... Talvez pela falta de experiência. E também um pouco de nervosismo. A gente veio de uma campanha de vitórias. Mas a última... Na última... O empate abalou, né? O empate e a derrota, né? No sanduíche. Eu acho que abalou bastante, assim. A campanha do Adelino ali que começou com o time desfalcado lá na primeira partida. Foi ganhando moral, né? Conforme foi passando o campeonato. Chegou agora no final aqui também com um fator nervosismo afetando o desempenho aí em campo. O Adelino está sendo uma prova esse programa aqui de... De humildade. Última prova, tudo pode mudar. O Adelino está esforçado. Apesar de inseguro. Esse foi o comentário de Lucas Rangel Pinto. Eu sou o André Pazzo, narrador ainda. Final. Tá, mas era um waffle. Cozinheiro amador de inverno. Peguei uma máscara faria de panqueca e botei uma clariné pra ela ficar mais fofinha e ficar parecendo um waffle. Acho que vai, não sei se você faz um waffle. Caramelizar ou caramelar? Bananas e maçãs. Quais são os ingredientes que você está usando? Bananas e maçãs, tu não ouviu? E bacon e chocolate. André parte para o tudo ao mundo. Esse prato aqui, meu, ele chama Panche Oville de la Manchia de la Corte. Tem mais uma das muitas das mães. Acho que ele está de carro ao começo. A gente vai avaliar o que é apenas uma lariga total e o que foi pensado. Ah, meu! Caralho, meu! É um Panche Oville de la Corte de Tomada que é um prato feito na... Conche de Tomada. Uma massa de panqueca com bonita e doce de leite. Eu faço como se fosse um crepe. Frita a banana. A reação dos jurados é impressionante. Põe tudo em cima junto com um doce de leite. Tá. E suquita. O que que é, então? Confira no próximo episódio o resultado da última prova da temporada. Quem será o grande vencedor? A gente entende que foi uma prova difícil. Foi uma prova super difícil. Mas, assim, a gente achou que com tantos cozinheiros amadores que vocês já fizeram até hoje, vocês podiam ter alguma ideia. Mas, não. Claramente. Claramente, não rolou. Nossa! O pessoal não aprende. Tinha certeza que ia rolar um transtorno. Uh! 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 Uh!